O interessante que eu não falei desse jogo é que ele é um loop praticamente, né? Se você cair, se você for pra baixo do mapa, você automaticamente vai passar na parte de cima. Então, se você tem uma bolinha que tá em cima, essa é a dica. A bolinha tá lá em cima, você não precisa subir. Você só desce e você já vai tá conseguindo chegar nessa bolinha. É uma dica de ouro, hein? Se bem que quem jogou já sabe que esse jogo é praticamente um loop eterno. O que é muito interessante a forma que eles fizeram a jogabilidade. Então, o Tectoy aproveitou essa obra de arte, né? Pra conseguir atrair mais um público brasileiro, né?